Deixa eu lembrar onde eu parei. Eu estava querendo descrever o conjunto de intercâmbios de intervalos afins normalizados, cujo número de rotação de amas é dado, e cujo inclinações, um vector MRA, é dado também. A primeira parte da proposição que não expliquei, mas que não é muito difícil, diz-je a que condição esse conjunto não é vazio, e não é vazio se esse MNCC existe um intercâmbio standard, t estrela, tal que o vector de comprimento lambda associado a t estrela, os comprimentos dos intervalos relacionados com esse intercâmbio aqui, é ortogonal ao vector das inclinações. No caso mais usual, onde a dinâmica é unicamente ergótica, esse vector t estrela é único, então essa condição é uma condição de definir o hiperplano, sobre W, a condição necessária e suficiente para isso não ser vazio. Então, a gente está querendo descrever, esse conjunto, e eu afirmer que esse conjunto vai ser um simplex. Eu estava querendo explicar por que é um simplex, e também uma descrição explicita da dimensão desse simplex. Então, eu considero nesse conjunto convexo, compacto, um ponto T0, então o intercâmbio afim, que está no interior. E eu expliquei uma construção, e vou lembrar brevemente, vou lembrar a construção, dado outro elemento no mesmo conjunto de intercâmbio afim, então o mesmo número de rotações, mesma inclinações, você forma o segmento afim entre os dois, e os parametros que eu estou usando do aqui, são, por exemplo, o conjunto de comprimentos para os intervalos stop, e poderiam também usar o bottom, já que o bottom é relacionado com o stop, conforme o LAS lineares, assim. Eu estou nessa esse parametro de IαT, e estou formando o segmento juntando T0 e T1, e como o T0 foi escolhido dentro do interior desse conjunto convexo, SES está se estendendo a pequena vizinhança de 0,1, isto é, o A é negativo, ou ligeiramente negativo. Então, esse TS é um segmento afim dentro do mesmo conjunto. Agora, e você considerar o conjunto Z, que depende do TzR, que é o conjunto de órbitas da singularidade do TzR e do inverse do TzR, e, então, eu penso considerar que eu chamo o meu som afim, o meu aplicamento agar, que, depois, o meu variable Z é o mesmo do parametro S, que é a Z e S, vai dar um aga de ZS, mas que o mesmo geral é o escrever aga S de Z, dessa forma aqui, que é só associar a um ponto da órbita, ou ponto, ou, então, esse ponto é, typicamente, da forma T, M, de, U, I, B, ou, talvez, isso é o itérassan positivo, vai dar uma singularidade do TzR menos um, ou uma itérassan negativa, vai dar uma singularidade do TzR, então, esse ponto para TzR, e o ponto considerar o mesmo ponto, ou ponto, o mesmo denominação, mas para Tz, ok, então, esse, vai ser o valor aga S de Z, Z, sendo esse ponto aqui, então, esse, que chamo, moçan afim, alors, e afim, porque, precisamente, os oitê, são dados, em termos, dos comprimers dos aqui, por formas lineares, ou Tz, tem uma, uma inclinação dada fixe, uma vez portada, então, esse ponto, vão se mexer, do meu jeito afim, moçan afim, ou sentir que, S da, H, S de Z, e afim, e, também, Z da, H, S de Z, e, injectivo, injectivo, ou, ponto, vão ficar, distintos, e isso, porque, o Tz, qualquer Tz, não pode ter, nenhuma conexão, todos, são, semi-conjugados, ao intervalo, T estrela, aqui, sem conexão, então, eu tinha escrito, esse, H, S de Z, como, Z, mais, S, vezes, do Z, introduzindo, uma função, NU, como, isso é afim, e como, obviamente, o H, Z, é a identidade, eu posso, escrever, isso, assim, a injectividade, estava dizendo, que NU é Lipschitz, e que, de fato, de um jeito, mais, preciso, você tem, que, isso é menor, que isso, se ZR é menor, que ZU. E, então, como é uma função Lipschitz, eu posso, considerar, a, derivada, no sentido distribuição, de NU, sobre Z, então, essa função, MU, alors, disculpe, essa função MU, no momento, eu só tenho uma função afim, então, antes de falar do MU, que que eu estou fazendo aqui, aproveitando que NU é Lipschitz, para tomar a extensão continua, então, eu vou, prolongar essa aplicação H, para o fecho do Z, então, que que é o fecho do Z, e o fecho das orbitas da singularidade, para o intervalo standard, sem conexão, o teorem de Kinn, diz que as orbitas da singularidade, são densas, todas as orbitas são densas, é minimal, então, a nível do T estrela, isto é, a imagem, pela semi-conjugação, desse conjunto Z, é dense, então, o Z bar, a imagem dele, por semi-conjugação, nesse nível, é tudo, isso quer dizer, que o complemento do Z bar, aqui, o complemento do Z bar, se não vazio, é simplesmente, o interior, dos intervalos errentes, então, o que que eu estou fazendo, é estender isso, para o intervalo completo, mesmo a plicação agar, de fato, com a propriedade, que a restrição de agar S, a qualquer intervalo errent, se é tal intervalo existe, essa restrição é a fim, isso é a mesma propriedade, para nós, a extensão de nous, sobre qualquer intervalo errentes, e a fim, e isso quer dizer, quando eu estou olhando agora, o MOU, o MOU vai ser constante, sobre qualquer intervalo a fim, isso é uma primeira propriedade, que vem da extensão, ou uma segunda propriedade do MOU, é que MOU é limitado, porque é a derivada de uma função Lipschitz, e a propriedade um pouco mais fina, que está aqui, está dizendo que MOU, é de fato, maior ou igual que menos um, em quase tudo ponto, eu digo maior ou igual, porque de fato, isso é valido MZ, stricto aqui, mas quando eu estou fazendo, a extensão continua, e você perdeu, o carácter stricto aqui, e você guarda maior ou igual. Então, finalmente, eu vou falar sobre isso, que eu vou falar sobre isso, mas não expliquei, que eu vou explicar, e que MOU é uma variante, portez-se, e que MOU é de medida zero. MOU é de medida zero, isso é propriedade trivial, isso vem simplesmente, está de normalização, se eu tomei todos os intervalos normalizados, se estou reagindo sobre zero, então, isso quer dizer que o HS de zero é sempre zero, HS de um é sempre um, e isso quer dizer que NUS zero, e NUS de um são iguais a zero, então, integrando isso, da propriedade de média zero. Então, média zero, por que invariante? Isso, obviamente, é a propriedade mais relevante aqui, por que? Então, eu tenho que olhar o que está fazendo o HS. O HS está conjugando, inicialmente, está conjugando sobre o conjunto Z, e eu defini explicitamente o HS como a moção afim das órbitas da singularidade. Então, eu estou com a relação com o HS composta com o TS composta com o HS, e isso, nós iniciam sobre Z, mas eu depoio, por continuidade sobre Z bar, e depoio com a extensão afim, ou fato que TS são afim, e que o tomei a extensão afim, diz que isso vale sobre o intervalo zero, interro. Ok? Então, eu estou com a conjugação, ou semi-conjugação, para ser completamente correto, por que no caso S é igual a um, pode ser inertivo. Sim? Sim, sim. Então, de fato, não teria a conjugação. E o fato de ficar distintas, as órbitas têm que ficar distintas, eu estou com órbitas assim, entre o ponto A, aqui é zero, e o ponto 1. O ponto é um pouco como a dinâmica holomorfe, onde, digamos, o fato de ser injectivo, ou uma moção holomorfe, a injectividade vai implicar quase conformidade, vai implicar várias coisas. Ok? Então, lá, o fato de ser, eu estou com o ponto zero, que está se mexendo no objeto de uma filha, o ponto zero, perto dele. Ok? Então, o fato de ser diferente, inclusive, até o ponto A, faz que a diferença tem que ser, enfim, da uniformidade vai ser a precisão. Então, voltando nisso, eu estou com essa... Então, isso sobre zero, um para Z. E você tem a derivada de 10, correlação... Então, você tem a D sobre Ds, e fazia S igual a R. Então, a derivada da correlação a S, 10, desse lado, vai ser... A graça explícita, a indépendância de S é explicita, está funcionando? A indépendância de S é... O analisar, de fato, a dimensão vai ser relacionada com a dimensão do espaço dos mous que satisfaz isso. Então, eu volto nisso. No momento, eu quero identificar esse conjunto aqui, um pouco misterioso, com um conjunto mais explícito que o conjunto dos mous que está aqui. Então, no momento, eu ainda não identifiquei, eu estou fazendo uma direção. A partir do T1, eu fixei um ponto base, e cada T1, eu associei essa função mou, eu fixei a construção da função mou. Então, eu estou acabando de mostrar essa propriedade, essa invariência da função mou com T0. Derivando essa relação com relação a S, eu vou obter isso desse lado. Então, do outro lado, tem o Q. Então, vamos botar um ponto Z aqui. A derivada de Hs, correlacion a S igual Z, eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou dizer, não Z. Depois, eu tenho que botar a derivada correlacion a Z dessa função. Isso é, eu vou tomar aqui Z, e Iα, então a derivada, e a inclinação de TzR, que é a exponencial Wα. E aí, eu vou tomar a derivada de Tz, agora a correlacion a Z, para ter mou de Z, então, desta vez, sai, mais eu vou ma vez a exponencial. Disculpe. Mou de T0Z, e mou de Z, e isso desaparece, porque isso não depende de Z. Disculpe. eu vou tomar a derivada da correlacion a Z. E aí, eu vou ter isso, e as inclinações se simplificam, e vai ser tema invariação. ok, então, eu fiz isso numa direção, mas, você pode observar que, de fato, eu penso fazer tanto na outra direção. Suponha que eu começo agora, com esse mou, o mou, enfin, o mou que satisfaz essa propriedade, constante sobre qualquer intervalo e range, limitado, maior ou igual que menos um, invariante, medida zero. Essa é a propriedade que eu botei aqui. Então, primeiro, eu penso tomar a primitiva, a primitiva, que vai se anular nas duas extremidades. Eu, porque a medida é zero, tomando a primitiva, eu vou definir o NU. A partir do NU, eu vou definir os Hs, Hs, alors, Hs para S, alors, eu vou tomar um S, de fato, num valor, com a muito pequeno, e, o fato de NU, o fato de NU ser limitado, então, o fato de NU ser Lipschitz, vai me garantir que, de fato, Hs, enquanto S é menor que 1, vai ser uma função stricamente constante. S, stricamente menor que 1. Aqui. Ok? Porque eu estou conçado menor ou igual. Então, se S fica stricamente menor que 1, eu tenho que, essa formula aqui, defini o Hs, que é stricamente crescente. Ok? A partir dessa função, stricamente crescente, eu vou definir o TS por conjugação. e esse TS definido por conjugação, tem que chegar, bom, e, basicamente, eu vou ler essa formula no sentido oposto, chegar que o fato que NU era invariante, vai fazer que TS de fato vai ser o intercambio afim. a priori, a priori, TS, é o conjugue TS a partir de TS, por o aga S que é o homomorfismo. Tem que geral, não vai ser o intercambio do intervalo afim. Mas, a invariância aqui, mas a propriedade de circunstância nos intervalos errados, vai garantir que o TS definido do assim e afim, e, de novo, voltando nessa formula aqui, que o segmento S da TS que esse segmento é afim. Essa parametrização desse conjunto. Então, eu estou comparando afim no momento a T1 sem incluir um, mas como eu sei que isso é um conjunto convexo, compacto, e eu vou simplesmente definir o T1, como a extremidade desse segmento aberto, para a extremidade, o H1 não é mais invertível, a priori. Então, essa relação continua valendo, mas o H1 não é invertível, não sempre é invertível. Ok. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu consegui, identificar, eu vou tirar, eu vou guardar suas propriedades aqui. Então, deixa eu definir T1, T1, como eu sei um conjunto de Mou, então, dessa vez, eu quero um espaço vectorial, então, eu vou guardar, bom, eu vou fazer isso que devem definir o hyperplan, nós estou guardando as funções Mou, que são limitadas, e, invariante, e constante sobre cada intervalo errange. O valor da constante depende do intervalo errange, quer dizer, depende da órbita do intervalo errange, porque é invariante, estão bem. Ok, então, bom, 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 que qu'ils me disent e o identificar a qui, e o identificar é o conjunto aqui, com o conjunto dos Mou MT, que satisfaz d'umjet, primeiro, a condição de Média-Désert, e a segunda, que Mou é maior ou igual que Ménuso. As duas condições que não tinha escrito na definição do espaço vectorial. aqui, o espaço vectorial, então, essa condição vai definir o hyperplane, e depois, essa condição, bom, e uma restrição que a gel vai ver daqui a pouco definiu um simplex. Agora, a primeira coisa que vai saber é que como esse conjunto era dimensão finita, obviamente, esse conjunto é dimensão finita. é fácil analisar de fato esse conjunto, disculpe, esse espaço vectorial. Esse espaço vectorial de fato é fácil analisar como uma soma direta onde td, então, aqui, eu estou considerando funções Mou com suporte em z bar, z bar é um conjunto que era t0 e variante, e aqui, o conjunto com suporte dentro das unions dos intervalos e range. Eu tenho essa uma partição invariante, entre dois conjuntos t0 e invariante, o z bar e o complemento, que são os intervalos e range. Aqui, eu estou só considerando funções que são definidas como conjuntos de medida de Lebeck zero. Em particular, e o só vou considerar esse conjunto quando o Mou foi obtido como dérivada distributional. Isso faz sentir a valor de Mou e quase tudo ponto. Então, esse conjunto só faz sentir que considerar no caso desse conjunto ser pedido positivo, senão essa parte não existe, e do mesmo gêner aqui, esse conjunto obviamente só existe no caso de ter intervalos e range se não tem intervalos e range isso desaparece. Ok, então, você se chamando de R à dimensão e de RC à dimensão DS RD à dimensão DS é fácil agora concluir. Primeiro, RD como as são constantes em cada intervalo e range, RD é simplesmente o número de de intervalos e range para T Z em particular, esse número vai ser finir, não só finir, como menor ou igual que D menos zoom que D, onde D é o número total de intervalos. E a segunda coisa é sobre RC. RC, então, o conjunto de funções T0 invariante que suporta no conjunto Z bar. Agora, o conjunto de funções T0 invariante é simplesmente o conjunto de funções que são mesuráveis com respeito à tribo dos conjuntos invariantes. Conjunto T0 invariante. Aqui, não esquece tantas funções que são definidas no conjunto de medida 0. Então, o RC é simplesmente relacionado com propriamente o Z bar. Não caso obviamente que Z bar é uma medida positiva, senão a dimensão é 0. Mas não caso de Z bar ser uma medida positiva. Então, eu vou poder escrever a D, comporte ou Z bar como união de conjuntos são os átomos. Eu sei a priori que RC é dimensão finita. RC sendo dimensão finita, isso diz que o conjunto invariante são um número finito de elementos, o conjunto medido a 0. Esse é o conjunto chamando os átomos de Zéum e RC e você escreveu Z bar nessa forma, com o bec de ZI positiva, e esses conjuntos minimais, com essa propriedade, T0 e variança e medida positiva. Eu prefiro dizer que são os átomos da tribo de conjuntos invariantes. Ok. Bom, isso, da uma descrição, razão é satisfatória, desse conjuntos, obviamente, eu estou intercambiou afim, então a medida de Lebeg não é invariante, nesse contexto. A medida de Lebeg não é invariante, mas é quase invariante. Isso é o conjunto de medida 0, de medida de Lebeg 0, são invariante porque a application é afim, então preserva essa propriedade de term medida de Lebeg 0. Eu não estou num contexto digamos de medida de Lebeg invariante. Ok, para acabar nos certos sentir essa propriedade, para dizer porquê que é um simplex, de fato, vai ser pode determinar os pontos extremos, os pontos extremos são tais que e você simplesmente chamar de RC mais jume a TZR as orbitas dos intervallos errantes, completar essa décomposição e uma décomposição do resto, assim, eu vou ter uma décomposição total do intervalo 0-1 em conjuntos invariantes modos conjuntos medida zero, e os pontos extremos dessa corresponde a funções mui que são tal que mu e menos um sobre zero menos zi e vale ou uma certa constância no fijo calcou mas vai se garantir que a média global seja zero uma certa valor positiva que é foncção da medida de zi aqui certo ou vale positiva sobre zi para garantir que a média total seja zero obviamente depois vai exprimir qualquer foncção desse tipo como combinação de esses pontus extremos e o número de pontus a combinação é única todas as afirmações eu sei então cê tem um simplex aqui que é identificado com esse conjunto aqui que é também um simplex para interpréter os vertices aqui então para fazer um desenho seria um simplex aqui dimensão trecho com quatro vertices o desert estava lá no interior mas quando vou olhar os vertigos por exemplo só para o desenho eu poderia ter nesse caso r igual quatro simplex dimensão r menos um por causa da condição de megaser por exemplo suponha que eu estou com essa possibilidade então o que está acontecendo é que quando você vai tem dois vertices onde o que está acontecendo que corresponde a digamos duas órbitas de intervalo errando onde aqui tem tudo coexistindo para T0 para T0 tem duas subconjuntos invariantes Z1 Z2 de medida positiva do Zbar mas também Z3 Z4 duas órbitas de intervalo errantes isso tudo existe para T0 e quando você vai para os vertices do simplex então o que está acontecendo é que todo está degenerando menos um por exemplo aqui vai se poder nesses vertices guardar optar Zbar igual medida 0 a medida desaparece e só sobrevivir um a orbita de intervalo errando e nesses dois vertices ou oposto os intervalos errando estão collapsados e um dos dois conjuntos tambem e um z dois vai collapsar e so ou outro que sobrevivir com medida total ok então eu acho que é bastante explícito essa descrição de que está acontecendo em geral desses conjuntos de intercambios afins com número de rotação e inclina fixada ok então nessa eu quero agora discutir mais a existência ou não de intervalos errantes no momento isso ficou uma possibilidade de não eu 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 ou eu eu ou eu 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 para intercambios afins. Bom, como é isso, para uma observação elementar, que é a seguinte, então, dado a Gamma, e você considera um intercambio standard, Gamma é, como sempre, um número de rotações irracionais, isto é um caminho infinito e infinito, então, e o número de rotações do intervalo standard, e você também considera uma inclinação, e eu estou assumindo, obviamente, que isso não é vazio. Eu tenho, por menos, realizar, então, W, satisfaz as condições que eu indiquei, sobre W, para isso não ser vazio. Agora, eu estou considerando um ponto x, no intervalo definição do t-estrel, qualquer t-estrel, qualquer t-estrel, qualquer t-estrel, qual é a t-estrel, que seriam esse conjunto, o intercambios afins, existe essa semi-conjugação, Então, a uma condição necessária e suficiência completamente elementar para o x extrema que um ponto em baixo corresponder ao intervalo errantes acima. Então, o h-zoom de x extrema é o intervalo errantes, seja um ponto, seja um intervalo, nesse caso, é o intervalo errantes. Então, o intervalo existe tal que... Então, eu penso ao contrário, onde t não é esse espaço, tal que isso seja um intervalo errantes. Então, se é somente assim, o que é que eu vou olhar? Eu vou olhar a soma de Birkhoff da derivada do logaritmo da derivada, como sempre W ou logaritmo da inclinação. Então, soma de Birkhoff do logaritmo da derivada. Então, nós podemos tocar os extrema para t extrema. Tudo a computação vai ser falso para o intervalo standard. De fato, aqui existe t. Então, eu não conheço t. Então, a condição sobre t extrema e x extrema. Então, se é somente assim, Então, isso vai dar a derivada, ou logaritmo da derivada do zíterado, ou se botando de volta o exponencial para tera derivada, e eu vou ter que soma orsobreze, e eu quero que isso seja finito. Bom, como eu falei, não é nada profundo. É uma observação, e não sei exatamente quem fez primeiro essa observação. Já tem algum tempo. É uma observação porque, de um lado, se você tem um intervalo, então, a soma dos comprimentos dos iterados é finita, e essa quantia é precisamente a razão entre a soma dos comprimentos dos iterados e o comprimento do próprio intervalo. Então, essa direção é completamente elementar. A direção oposta, se a soma converge, então, você pode encontrar o t, e realmente a construção usual, do danjoa. Você vai explodir a órbita do ponto de vista extremo, explodir exatamente seguindo essas derivadas, e você vai construir diretamente a semiconjugação agar, e você vai ver, sei que está tudo funcionando bem. De fato, é exatamente a mesma construção que a construção do danjoa usual para o homomorfismo do círculo. Ok. Então, de fato, essa propriedade de termo intervalo a range fica uma propriedade da soma de Birkhoff para um intervalo standard e para uma função W, que é o logaritmo da inclinação, e constante por pedaço. Então, são precisamente essas funções, esse tipo de funções que eu considero a veja passada, ou mesmo discutindo, a veja anterior, não, a veja passada, disculpe, discutindo o círculo B-gama de concebidos origens. Algumas observações, antes de mencionar alguns resultados. Bom. Então, uma condição necessária e suficiente para tendo T ser conjugado a T estrela, eu estou só reformulando parcialmente isso, e esta soma, aqui, eu não vou escrever, esta soma divergente para todo o X estrela. Nessa afirmação, eu fixei o ponto X estrela, e eu considero essa soma no ponto X estrela. Se eu quero uma conjugação, quero não ter intervalos e range, obviamente, eu tenho que não poder não ter convergência para todo o X estrela. Outros termos, ter divergência aqui, para todo o X estrela. Tem vários casos onde eu já sabe que isso acontece. Eu já menciono, no certo sentido, o caso do gênero homem. Isto é, eu estritamente falando, eu menciono no início na parte, quando eu lembrei um pouco a teoria do homéomorfismo do círculo, que é o teorem de Danjoa, isto é, a parte positiva, que é um difomorfismo de classe C2, e topologicamente, sem orbitas periódicas, e topologicamente conjugado a uma rotação, isso também vale, não só para difomorfismo congê igual um, não é sempre diretamente uma rotação, ou homéomorfismo do círculo, mas na classe de Rosidem, de fato, depois de mudar um pouco a combinatoria, vai ser pod, de fato, cair, voltar no círculo, e de fato, nesse caso, vai ser sabe que está no caso do círculo, isto é, sempre vai, necessário. Obviamente, para procurar intervalos e range, você vai ter que olhar no mínimo dois. Segunda coisa, digamos, ainda relacionada com essa condição necessária e suficiente, tem vários casos onde você vai conseguir controlar a soma de Birkhoff o suficiente para garantir a divergência aqui. Você observa, por exemplo, que para essa soma convergir, obviamente, vai ser tem que ter que essa soma aqui, uma condição não equivalente, mas necessária para isso, e que essa soma vai para menos infinito, quando n vai para mais ou menos infinito. Então, por exemplo, se você tem uma subsequência onde as somas são limitadas, isso que já acontece no caso do Danjoa, vai ser vai garantir que isso não vale, e então vai ser vai estar nesse caso. Então, por exemplo, se W pertence à ou me se passa ou Starvel relacionado com o co-cycle B-gamma de Konsevich Zoric de novo, isso vai implicar isso. Então, isso aqui vai ser tomar isso no sentido forte, no sentido fraco, digamos, tem vários resultados do geral, de fornir para ter hiperbolicidade e fornir depois melhorado para a Vila Viana para ter simplicidade, que está descrevendo a esse co-cycle em quase tudo ponto. De um jeito mais elementear, você pode também considerar números de rotações que correspond a caminhos periodicos. Um caminho periodico no diagramma de Rosy vai ser isso no caso de igualdade, no caso do círculo, que corresponde a irrationais quadraticos, para tal que a fraction continua e periodica ou pré-periodica, digamos, isso não faz diferença porque o comportamento asymptotico que importa. tendo um elemento de ter uma caminha ou número de rotações, um caminha do diagramma de Rosy gama que vai ser periodico então analisar acima dessa dinamica nos espaços de paramétro analisar o consigo de concevido de Zoric é simplesmente analisar a matriz dimensão finita que corresponde a uma periodo então lá você simplesmente está falando de autovalores e autovalores você está dizendo que você está no subespaço correspondendo a autovalores de modulo strictamente menor que 1 definição usual de esta então pode ser mais ou menos sofisticado isso que estou dizendo aqui mas digamos qualquer condição nesse caso vai implicar de fato que as somas de Birkhoff SNW aqui fica limitadas então se fica limitadas se você está no caso stable vai implicar de fato que obviamente essa condição é satisfaite ok então isso são condições para garantir que você tem conjugação mais interessante e na outra direção se você agora quer ter intervalos e range então eu acho que primeiro exibir exemplos foi o Gilbert Levitt então obviamente o G tem que ser no mínimo dois como eu expliquei então ele deu exemplos de intervalos e range no caso afim no caso afim mas digamos o gamma ou T estrela o intervalo standard associado no caso dele não era unicamente ergódico no certo sentido bastante excepcional no número de rotação muito exótico se você quiser depois há um trabalho importante de Camelier Gutiérrez completado um pouco com Milton Cobo onde eu não pense ao considerar o número de rotação muito exótico considerar eu digo e o caso D é igual 4 gênero dois e gama e eu dir que gostaria de chamar o número de or isto é para g igual dois isto é basicamente o número de rotação irrationale de rotação de rotação de rotação que eu desenho várias vezes e o caminho periodico como eu falei, o número de or como raiz quadrado de 5 menos 1 sobre 2 que é a fraction continua 1, 1, 1, 1, 1 que é a mais simples possível, periodica e se o número, o caminho mais simples possível periodico mas se lembra que vai ser tem que tomar todos os nomes, tem que ser infinito completo, então o mais simples que você pode fazer é realmente isso e repetir você toma o nome D, o nome C, o nome B o nome A e repete esse caminho, o número infinito de vez ok, então gamma e esse número de or e para então esse número de rotação eles estão construindo intercâmbios afins com intervalos errantes com o W associado o W, a gente vai voltar o W tem que pertencer a uma parte instável obviamente por causa de essa propriedade aqui pertencer ou por menos ter uma componente da parte instável depois tem mais recente uma construção que geraliza o trabalho do Camelio Gutiérrez e generaliza então tudo não trivial mesmo que a classe de número de rotação que eles consideram continuam sendo mesmo de novo número de rotação corresponde de um Camelio Périodico obviamente infinito completo bom tem que ser maior ou igual que dois senão não funciona mas depois então eles estão uma condição sobre a matriz B-gama a matriz que eu estou escrevendo aqui a matriz que corresponde a um ciclo desse Camelio Périodico então uma matriz MSL Z1 e a condição essa matriz é uma matriz com coeficientes positivos então ela tem maior autovalor real de Péron Frobenius que eu chamar de Tetao ok então a maior isso e a valor de Péron Frobenius ele é simples porque estamos no caso de Péron Frobenius e tudo olhando o valor Seguinx o outro valor Seguinx Teta-deus então eles estão fazendo uma hipótese hipótese para a construção deles funcionar e que esse Teta-deus então de um lado Teta-deus é maior que um isso não é nada automático tem que assumir isso você vai assumir que Teta-deus é real e finalmente que Teta-deus é conjugado algébraico de Teta-um isto é Teta-deus e Teta-um são de fato o raiz da mesma parte irreductível se o polinomio caractéristico e irreductível é essa parte automática ok mas a parte de ser real não é nada automática em particular vai ser não quer ter dois valores complex conjugados bom ok então com essas hipótese eles mostram a mesma conclusão que Camelier Gutiérrez de fato que pode encontrar W de fato basicamente qualquer escolher W na parte instável vai dar um ponto 6 estrela com essa propriedade então estou construindo intercâmbio afim com o intervalo erente eu quero na parte segunda hora hoje na parte final dessa semana discutir um resultado mais recente pouco tempo depois do resultado de Bressot Uber e Mass que obtido com Stefano Marmi e Pierre Moussard que generalize que considera em vez de considerar o número de rotação digamos periodicos enfin caminhos periodicos que são vai dar o número o número de rotação a gente considera quase todo o número de rotação então para QTP Pi Lambda assumindo G obviamente maior ou igual que dois alors QTP Pi Lambda vai se referir ao T estrela que está aqui e T estrela vai ser o T Pi Lambda vai se referir ao número de rotação então e vous Gamma ao número de rotação vai ser ao número de rotação de T estrela Bom como todo mundo QTP Pi Lambda essa subtilidade não tem realmente razão existir porque QTP Pi Pi Lambda e sete estrela e unicamente orgânico é o número de rotação e intercambio standard então de fato não a confusão desse lado alors para QTP Lambda para todo agora o vecteur d'inclinação W eu vou ter que primeiro eu tenho que eu lembro que isso é só uma notação dentro do contexto do seledência para as funções do medias R 66 de conste sobre cada interval e a décomposição do seledência que introduz a vez passada relacionado com o ciclo de Konsevitz Zorich isso é uma condição que é qualquer jeito necessário para ter esse conjunto não vazio obviamente eu estou procurando ter aqui com o intervalo Zerang isso que é o tema dessa discussão então eu preciso por começar que isso não seja vazio então certamente isso é a condição para ser não vazio no caso genérico onde no caso unicamente ergótico bom isso não se o botão do todo W aqui tem o caso W que não vai dar certo então que vou fazer e assumir que esse W não está no espaço seguinte esse espaço e racodimension 1 esse espaço e racodimension 2 que corresponde ao segundo do exponente isso estava correspondendo os exponentes θ1 θ2 e tudo assumindo que o W tem uma componente não zero com relação ao segundo do exponente existe x extra tal que alors tal que isso funciona de fato eu vou dar um resultado um pouco mais preciso para tudo o epsilone existe epsilone a estimativa que você tem para a soma de Birkhoff e a seguinte então vai ser negativa 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 num dire polynomial assim assim se você esquece 12 epsilon tem um valor absoluto de n potência teta 2 sobre teta 1 com o seno menos que obviamente vai garantir essa propriedade essas sombras são as mesmas que aparecem aqui essa estimativa aqui obviamente implica existe t com intervalos errantes acima do fato desse ponto x estrela ok eu quero dar uma vaga ideia só talvez uma observação aqui eu vou dar no final dessa aula uma ideia da prova de ser resultado inclusivo porque tem algo eu vou dar uma coisa interessante na prova eu vou dar uma a relação entre o co-cycle de Konsevitz Zoric e a sombras de Birkhoff assim mas eu vou explicar mas eu vou explicar em termos em termos de sombras de Birkhoff especiais aqui eu estou realmente olhando a sombras de Birkhoff usual até o tempo n deixa eu observar que quando do W está em conjunto EI menos EI mais e então que está conseguindo que a sombras de Birkhoff de qualquer pontua de fato aqui uma dominação sem falar do signo isso segue digamos de Oceledez basicamente tem que fazer alguma décomposição da sombra geral em termos da sombra especial se não vão fazer isso essas sombras de Birkhoff vão se comportar no máximo no máximo no máximo no máximo precisamente de Theta I mais Jum non Theta I non é dois Theta I mais Jum disculpe sobre Theta I mais Jepsilon isto é attache de crescimento aqui e aquela que você pode esperar sendo E1 menos E2 quando houvesse E0 todas as funções menos E1 você iria tomar Theta I sobre Theta I que dá I são as funções cuja média não é zero obviamente nesse caso o crescimento é linear mas uma vez você tem média zero o crescimento da soma de Birkov segue no máximo uma lei de potência um fenômeno que foi descoberto por Zorich e bom você está seguindo essa lei de potência dada pelos exponentes de Lyapunov do do ciclo do conceito de Zorich ok então basicamente o conteúdo aqui é sobre o fato de ser negativo é uma coisa muito atípica das somas ficarem negativas para todos os valores de N tanto positivo como negativo isso é importante bom então deixa um pouco explicar algumas ideias então dessa talvez só guardar essa estimativa a demonstração é um pouco longa então só vou dar algumas etapas a primeira etapa é o enunciado se considera pi e lambda eu vou passar vou ter que usar a dinamica da extensão natural sombre ou pi e lambda to to e rae e se dar do de sou se pensam e vou usar vai dar orbitas mas argora orbitas definir os apparatus do tempo tanto positivo como negativo isso é a dinamica de Rozevich mas com extensão natural que eu expliquei a vez passada bom o ponto é que quando você se aplique ao theorem de Oceledez para uma dinamica invertida ela vai senão obtém só uma filtração mas realmente uma sombra direta em sub espaços característicos então em particular e tinha o R que era R potentia A primeiro vai escrever como espaço mais e eu acho que eu acabo de definir e esse é um é um suplementar e esse suplementar só depende do passado do passado do de fato esse suplementar porque o ciclo de Konsevich Zorich está agindo por matriz positiva esse suplementar vai ser dimensão um obviamente um vector positivo um vector positivo isso é o sub espaço associado maior exponente teta 1 então isso é o vector é que no passado tem a contraction maior contraction na velocidade menos teta 1 contraction mais forte possível no passado então obviamente isso depende do passado depois e vos os art também se ging agora vai ser vai ter desta vez vai depend dos dois mais isso continua dimensão um cada e e irá de co-dimension i então isso é vou introduzir um vector que vai ter um papel fundamental e tudo usando o W porque de fato vai ser basicamente esse W que você considera então tudo escolheu uma base então como é um problema de normalização aqui de fato bom, esse f2 depende de lambda e de taux, mas se você olha f1 mais f2 são os vectores que tem de novo maior contração teta1 ou teta2 no passado então a soma dos dois são depende de taux não do futuro não de lambda isto é, eu vou escrever isso quer dizer então aqui eu já tenho que e depois eu estou procurando esse W que está no f2 então eu vou escolher um V então eu vou talvez normalizar o que pequeno ou l2 égual um normalizar o vector ou esse coeficiente será positivo depois depois eu vou escolher um V que são depende de taux e que é ortogonal que está na soma essa são depende de taux e que é ortogonal e normalizar bom ainda tem duas possibilidades é relevante de ter duas de fato é relevante tem duas possibilidades mas dada uma uma vez que eu escolher uma e vou definir o W W ele está no f2 então é uma combinação de V e vou escolher o coeficiente um aqui menos um T versus Q tudo só afirmando que bom V e Q forma uma base de C eu passo então W se vai se exprimir em termos de V e Q W não é múltiplo do Q então eu penso normalizar W para ter coeficiente um agora como que o ponto aqui que isso só depende do passado isso também mas o coeficiente aqui depende do futuro e depende como mas é o fato que esse W tem que pertencer a E1 tem média zero então como o valor médio de W como função constante por peda ou EZ isso implica que T a função T aqui e simplesmente o produto o escolar lambda V sobre o produto o escolar lambda K então isso é realmente essencial no sentido para a prova e o fato que o W eu vou repetir isso e esse esse vectório é é geral ele foi dado pelo terreno do seledez ele foi dado pelo terreno do seledez é geral a dependência é muito ruim é mesurável e de fato aqui a dependência com relação a tão e ruim a relação porque esse vectório V de Pitão tem muito pouco controle sobre esse vectório mais importante é que a dependência sobre lambda que é relacionada ao fato do termo de zero simplesmente é completamente explicita e bastante simpática ok e muitos dos argumentos e muitos dos argumentos de você fixar o tão e deixar o lambda variar e ver o que acontece e como tão está fixado isso a dependência é um tão não vai criar problema ok bom isso tal vez como eu mencionei tem duas possibilidades para V que corresponde a duas possibilidades para W se eu estou fazendo o desenho se isso é um isso é dois então basicamente isso seria F2 e tem duas possibilidades dependendo que considerar como W que está em e ou menos e dois que que se considera chama esse W tilde aqui já que defini outro W e você me livrar logo do W tilde você pode fazer a décomposição do W tilde como o multiplo do W que é que é definir mais um rest digamos W ou chapé onde o rest está e dois fazendo a décomposição e um de f2 mais g2 então uma parte é 2 e uma parte é f2 que é um multiplo do W o ponto que a hipótese é que essa estrela é diferente de zero então essa estrela vai é diferente de zero tem duas possibilidades como eu expliquei para escolher a base aqui e eu posso sempre considerar aquela que dá um coeficiente positiva então obviamente quando você considerar a samba de Birkhoff de W tilde e você tem a parte que vem disso todo o trabalho vai ser com essa parte onde tem um coeficiente positiva e depois multiplicado por um W onde eu vou mostrar essa estimativa agora para esse vecteur particular esse vecteur específico não um vecteur geral mas um vecteur perfectamente específico e eu a parte que está sobrando aqui mas a parte que está sobrando como eu estou em dois eu tenho essa estimativa agora quando está trech sobre teta um porque eu estou em dois talvez menos se eu botar a limitação e não preciso disculpe para ter a ordem certa que eu tenho tirado para limitação isso estava valendo assim e para i igual dois vale assim ok então para o resto aqui o W chapéu uma estimativa em teta trech sobre teta um teta trech sobre teta um é incorreto isso seria correcto se g fosse no mínimo trech porque eu estou precisando de exponentes positives no caso de g igual dois de fato que vai set aqui e uma constante de qualquer jeito que está acontecendo aqui e que a parte corresponde do W chapéu vai ser dominada por essa estimativa então se vai ser mostrando a estimativa com essa parte aqui isso não vai perturbar a estimação ok então isso é o fim da primeira parte da prova e digamos isso é só permitiu reduzir digamos essa mostrada essa estimativa a esse vector particular relacionado diretamente à propriedade do cocí de Konsevitz origem em particular esse vector como é o espaço f2 é invariante uma propriedade de covariance com o cocí de Konsevitz origem ok agora vem a parte mais mais interessante que vamos chamar de for mass limit para somas de Birkhoff vamos ver que não é exatamente somas de Birkhoff mas é parecido bom talvez um pouco de heurística primeiro suponha que eu quero desenhar um grafo onde digamos eu vou tomar uma função tal que a função W que está aqui uma função constante por pedaço uma função constante por pedaço que está aqui no f dois lá que acabei de definir eu quero olhar a soma Birkhoff dessa função é uma função do momento do tempo então o tempo vou chamar de j aqui o tempo porque n vou reutilizar o n de fato como o número de iterações mas para a dinamica de Rosjevic então para o número de renormalizações não o número de pontos da órbita então estou botando aqui um SJW e eu estou fazendo isso para digamos as somas Birkov especiais isto é eu vou isso é o I no T estrela eu estou fazendo um grande número de iterações do algoritmo de Rosjevic estou olhando a aplicação de retorno num pequeno intervalo inicial então o retorno no intervalo inicial e vou começar digamos com algo então estou olhando realmente essa sombra Birkov especial começando no intervalo I alpha M e esperando até voltar no I M num tempo de retorno que eu chamei que alfa M isso é o tempo total começando a 0 e estou olhando como essas somas estão evoluindo isso é a soma de ordem J então a soma dos primeiros termos ok então bom que eu gostaria de fazer obviamente isso é que eu considero que pode ficar negativo obviamente também bom isso nós estou começando em 0 de fato se eu quero obter uma propriedade parecida com isso eu tenho começar a fazer a soma mais ou menos nesse ponto se eu estou alhando a propriedade do co-cycle das somas de Birkhoff se eu estou alhando a propriedade a soma Birkhoff a partir desse ponto isso vai já parecer o grafo vai parecer com isso que já dá uma certa chance por menos de ser negativo eu tenho que escolher o ponto x estrela de jeito a corresponder mais ou menos ao momento onde a soma é maxima bom mas obviamente o problema que poderia ter vários pontos onde a soma é mais ou menos da mesma ordem e lá eu vou começar a ter problemas com respeito a essa propriedade isso é ruim para mim porque a soma está tomando valores mais ou menos equivalentes em distancias bastante grandes em termos de tempo então se eu estou escolhendo o ponto x estrela da órbita desse ponto correspondendo a esse tempo esse outro tempo aqui vai ter uma soma de Birkhoff basicamente muito pequena em valor absoluta então não vai satisfazer esse tipo de estimativa no momento eu só quero analisar essa soma de Birkhoff então eu volto depois sobre o problema específico da estimativa mas no momento eu quero analisar um pouco esses grafos aqui então para obter alguma compreensão desses grafos aqui é bom qual são as escalas as escalas aqui e o tempo de retorno o tempo de retorno era da ordem do maior exponente teta um versus o tempo de Zorich isso é ordem de grandeza qual é ordem de grandeza verticale e o a peito de apagar essa estimativa mas como o W tem media zero o crescimento da soma de Birkhoff é sublinéar e depende do segundo exponente de fato é o escolier W com compreens non zero no segundo exponente precisamente por causa 10 então a escala verticale e mais dessa ordem e potencia teta 2 Z N ok então eu vou querer reescalinar esse desenho usando essas duas escalas bom isso é a ideia básica mas tem mas dois es para isso funcionar melhor para obter uma coisa que funciona primeiro tem que reparametrizar um pouquinho o tempo não são reescalinar e eu vou reescalinar mas tem mesmo fazer uma reparametrização non linéar do tempo do eixo horizontal porque você vê que no eixo vertical aparece e esse vecteur W que corresponde ao espaço F para ter um bom comportamento horizontal também e vou usar destavê o vecteur K que pertence ao vecteur F ou o vecteur K em vez de usar a função O se você prefere eu estava avançando com o tempo aqui o tempo é simplesmente a soma de Birkhoft a Foncção constante égual a O então na parte horizontale é me veja de considerar o tempo linear e vou considerar a soma de Birkhoft mais da fonction K que tem component positivo essa fonction vai crescer linear mens ok vai crescer linear mens con ligeramente irrégular que vai ter um comportamento melhor para mim termos de tranchão em bação importante vai ser invaria se y'a contre la 100 opérateurs de Kocic ou de Kocic or Ritchie attendez je fais un poco détail et vous considérez un vecteur Merdeus ou alpha alpha 1 ou alpha bert então é o vecteur qui depende alors nous initialement chez vous n'en vous usar o vecteur V en vez do vecteur W lembra que W est relation con V com o C'est V menos T K onde T era lambda V sobre lambda K ok então et ce vecteur un vecteur R2 et le thème à propriedade de c'est Guinch suponga que eu tenho uma flecha no diagramme de rosy que passa de um vertex pi par um outro vertex pi ligne com a flecha gamma associando sa matriche élémentar que je estou falando élémentar B gamma e sa flecha tem uma un ganador e um perdador são as letras que estão no fim top ou bottom dependendo de quem gagne então se eu tenho uma variância disculpa vou escrever B alpha gamma Q igual que lignes e c'est o vecteur Q no ponto pit e a mesma coisa para v lignes então a definição da matriche B gamma era c Guinch vai se tem ou formar ou vecteur ou lignes a partir de que lignes e lignes ou lignes alpha ou lignes alpha e se já ou alpha se alpha é diferente do perdador e no caso do perdador e a som do perdador e do ganador isso é regra e a formula fundamental para o cycle de Zorich para um passo elementar fazendo o desenho aqui o vecteur ou alpha ou lignes exatamente ou lignes ta aqui e ou ta aqui então ele vai alors bon nesse caso ele não mudou nada mas no caso de mudar alguma coisa vai ceter uma décomposição de alors em geral ele vai botar B primeiro e disculpe e T o ganador e o perdador junt são as duas letras que estão na final do pi na linha top e na linha bottom agora depende se gamma é do tipo top alpha t é o ganador alpha b ou perdador se no oposto gamma é tipo bottom é oposto alpha b ou ganador alpha t ou perdador então isso aqui aquele que perdeu é a soma desses dois vectores então assim eu vou fabricar diretamente essa forma limite que eu estou aludindo mas para ter uma forma limite eu tenho de fato que deixar n ir para o infinito e n para menos infinito isto é e vou começar com um vector so que seria i alpha pi zero t zero e c isto com passado aqui então o passado determina un pi menos um ou uma primeira flecha aqui que vai me dar uma décomposição desse vectores do jeito que eu escrevi aqui então depend l'hypode ser sim se não acontece nada se alfa ou alfa que eu escolhi aqui é nese 15 ou aqui a décomposição não acontece não nada mas deve eu continuo assim se já isso não vai mudar você guarda o mesmo vector se já vai eu vou ter uma estarde ou uma décomposição assim ok então isto é eu estou com uma sequência gama menos n uma sequência de linhas quebradas não sei mesmo qual é a terminologia em português uma linha brisada indo do ponto inicial 0,0 para o vecteur inicial as extremidades nunca mudam e de fato os pontos intermediários que eu introduzi estão ficando lá estão ficando lá a única coisa que eu estou fazendo é introduzir novos pontos intermediários e esse processo converge porque como que como vão as componentes eu estava com o vecteur e piz a aqui quando volte atrás pelo co-cycle de concebido Zoric de um lado eu estou de fato que 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 vai ser o w para ser invariante que e w mas sobretudo tem um factor de escrevendo o que e os w foram normalizados então para seguir a iteração pelo co-cycle eu tenho que obviamente denormalizar tomarei o conta ou comprimento e eu sei pela definição dos exponentes dos exponentes do que é o vecteur que vai aparecer aqui vai ter ou que vai aparecer a primeira componente vai ter vai ter dessa ordem e a segunda componente dessa ordem particulares isso o tamanho dos vectores que eu vou considerar agora eu estou usando que os dois exponentes são positivos os teta ou teta dois e esses dois exponentes vão enfin disculpe esse vecteur o tamanho do vecteur quando o processo n vai par o infinito vai exponencialmente para zero então isso explica por que você obtere todos eles nos certos sentidos ou uma função nos limita e você obtere o gamma que eu chamo gamma menos infinito e o grafo de uma função v alfa que depende de pi e de taux essa fonction foi definida sempre sobre o intervalo que eu menciono ou valor initiale escolher do zero ou valor final ra e c valor v alfa de pi zero to zero então isso foi obtido para esse processo limite e essa fonction v vai se pode checar mais menos obvio tem que checar alguma coisa que essa fonction vai ser r de exponente alors basicamente seria θ2 sobre θ1 como sempre essa razão exponencial é só mais ou menos nos cento dois fazer le det então vai ser menos epsilon digamos ok então isso vai representar as Thomas de Birkos da fonction alors v se ou boto w de fato é so addition na multiplo da primeira componente então eu vou ter do mesmo gê a vantagem dessa fonction que so depende do passado como sempre o v a grande vantagem do v é que depende do passado mas é tudo realmente interessante do w e o w é relacionado con v como fonction de x por por la relation v disculpe agora que é lambda menos aqui um termo linear que depende de lambda mas que depende de lambda de um jeito perfeitamente explícito então eu adicionar um termo variável então agora começa a coisa a gente entende porque isso tem boa chance de funcionar ainda precisa trabalhar mas digamos agora o perigo que eu tinha é ter o máximo basicamente o mesmo máximo em dois valores bem distintos que eu expliquei um momento atrás isso se isso acontecer tudo bem é vou trocar de lambda é vou trocar um pouco lambda e de fato vai des locar de um jeito diferente os dois valores aqui aqui então de fato esse fenômeno de realizar o máximo em vários pontos vai desaparecer bom obviamente uma simplificação mas basicamente isso é o processo que vai permitir concluir bom então o desenho isso, que é o mesmo selvagem isso é não é por acaso, porque de fato a uma proposição essa proposição é não, vou explicar a demonstração é uma proposição importante, essa é é fundamental, mas lá eu terei que realmente passar bastante tempo e, enfim, não é tão intuitivo assim então eu vou só afirmar isso, são as explicações a proposição é uma propriedade da direção desse vecteur W, e esse vecteur W a direção do F2 a gente vai afirmar que ele está longe de circunstância bom, assim de fato muito mais preciso no espírito e de fato na prova da propriedade isso é bastante relacionado com boa parte do trabalho da Vila e Viana sobre a simplicidade do espectro então e de fato e de fato dos instrumentos das técnicas que ele está usando a gente está usando para provar essa proposição proposição da dizenda ou seguinte existe um delta e existe um conjunto y de medida positiva tal que se você tem a pi lambda e y vai se tem a propriedade seguinte sim então primeiro e você chamar de A e a primeira letra da linha top sobre uma questão de notação primeira linha da letra top então e você a combinatoria primeiro a combinatoria tal que o pité bom pité lá estou repétendo isso é uma coisa que eu nunca menciono essa primeira letra nunca muda para um diagrama de Rosi dado as outras letras podem mudar mas quando se fixa o diagrama de Rosi a primeira letra da linha top e a primeira letra da linha bottom fica as mesmas para todos os verticis então isso é uma letra que isso depende do diagrama de Rosi porque aqui eu vou deixar o pi variar o pi variar existe uma conjunta de medida positiva dentro do conjunto total pi lambda onde primeiro ou A e não disculpe tem a primeira posição na linha top mas isso é sempre verdade nesse diagrama de Rosi e também a última posição na linha bottom e eu quero tanto que ou A seja a posição de lambda é tal que ou lambda alpha é si eu estou é lendo a compétissant a compétissant para ganhar perder e entre A que é a última letra da linha bottom e ou alpha que é a última letra da linha top definir do que é essa relação então eu estou afirmando que A é perdedor isso é exprimir que A é perdedor isso no momento não tem nenhuma dificuldade para realizar isso aqui a propriedade importante e a última e a última está dizendo o seguinte então eu penso bom primeiro o as component de W agora esse vecteur W que considere então esse vecteur de fato esse W de pi lambda t t po de um a it rascend e nada mais para definição do o cycle que W A digamos modulo a constante mais W alpha para pi lambda valeu pequeno isso não tem importância Isso é uma medida positiva, e não tudo afirmando que é válido em qualquer ponto, mas quando isso acontece, então eu vou ter essa figura, subiu e depois desceu, isso é o WA aqui, e esse aqui e esse valor aqui, então tudo dizendo que os dois pontos aqui são de lado diferente da horizontal, e isso delta me dá uma pequena segurança, uma pequena segurança aqui, mas o importante é essa oscilação, oscilação a partir dos erros subindo e depois desceu, ou talvez o oposto, e não tudo dizendo nada, tudo falando do produto, mas vai acontecer, seja isso, seja isso. Ok? Enfin, relacionado com essa parte aqui. Mas agora essa parte, cê é uma medida positiva, quase tudo ponto, por interação, vai passar, vai passar com uma certa frequência, pela dinâmica de Rozevich, por ergodicidade, nessa parte aqui. Então, como consequência, lá, eu não vou, uma consequência dessa, dessa, dessa propriedade, é que quando você vai se reliar a essa função W-alpha, W-alpha, não tem valores extremos, mas, digamos, o valor máximo, perto das extremidades. Então, as extremidades aqui, elas simbolizam aqui um zero, então, bom, seja por causa desse ponto, seja por causa desse ponto aqui, vai ter um ponto que é maior que o valor da extremidade. Agora, que eu falei com o valor máximo, vale também para o mínimo, não esqueça que essas coisas estão se comportando com uma razão, um fator, uma taxa, teta dois, enquanto a taxa horizontal é teta um. Então, isso, está explicando que o comportamento aqui é realmente muito selvagem, porque, horizontalmente, é tudo, com coisa de ordem exponencial, menos z, teta um, vezes z de m, no tempo de Zorich, verticalmente, com uma taxa teta dois, z de m, tanto pelo alto, como pelo baixo. Então, realmente, muito irregular. Ok, bom, eu acho que eu não vou querer dar muito mais detalhes. Como que agora a gente vai para a conclusão? Ainda tem um trabalho, mas, então, uma primeira coisa é observar, que se eu estou, precisamente, olhando esse factor lambda, onde isso aqui depende de todo, mas deixando esse lambda variar, eu sempre penso garantir, e, bom, eu vou afirmar coisas que cada um merece uma pequena prova, mas, que é bastante fácil. Então, para que tp, pilão de ato, w alfa, tem uma, ou valeu máximo, não, não, ou unicoupante. como eu expliquei você joga sobre essa função afim, variável e você pode mostrar para cada taux fixo que essa propriedade vale para quase todo o lambda então Fubini vai seguir então deixa para explicar como construir e vou acabar terminar com isso o ponto x extra ponto x extra onde você vai ter as estimativas necessárias então desta vez eu vou acessar que voltar a olhar um termo positivo você vai olhar w alfa pi n lambda n to n n positivo aqui aqui eu fiz toda essa construção para pilandato fixo agora eu vou deixar de novo pilandato variar e isso vai controlar a soma de Birkhoff depois de um resta que ela que ela não é controlada isso está controlando a soma de Birkhoff da função W que estou interessado essa soma de Birkhoff essa função toma um valor máximo num certo ponto x alfa max de n isso é um ponto não no intervalo concreto onde eu teta agindo mas no intervalo abstrapo onde eu defini a fonction w alfa mas gamos como eu explique essa essa graf ou essa gamma m for optida por soma concafazen ou concater na sonde essa vektora u então era uma soma de Birkhoff horizontalmente da função k verticalmente da função v então a partir se que ces valeurs correspond a uma soma de k alfa de ordem i então estou olhando horizontalmente a função k alfa e eu estava somando essa função k alfa no longo no certo itinérário então essa relação define o interro i e vou usar o interro i para definir o intervalo que eu chamo i alfa max desta vez que é simplesmente eu todo mundo te a te estrela e vou iterrar i vezes e se mesmo interro i a partir aqui o alfa tanque tanque alors isso e eu comecei com iser depois eu serei o número de o número passando do algoritmo de Rozevich com o intervalo inicial I de N e o intervalo I alfa de N e o intervalo T extravez. O I aqui é menor que o tempo de retorno. Porque o tempo de retorno corresponde ao intervalo completo. Então, o I é algum valor I mais Joum aqui. Então, eu estou rando esse intervalo aqui até um certo intervalo max. E basicamente, isso é o chequear que vai ser podge escolher ou sequencia alfa N tal que I alfa N max N mais Joum e contido de fato I alfa N max. Bom, o que está acontecendo de fato se você está olhando as coisas de perto é que se você tem, digamos, nesse desenho, quatro intervalos na etapa N um para cada alfa vai ser um intervalo para cada letra na vez seguinte a única coisa que pode acontecer cada um na vez seguinte é contido num na vez interior. mas digamos bom, pode acontecer assim mas pode também acontecer então, eu vou fazer o desenho aqui onde os dois vão se juntar no mesmo. Por exemplo, os dois aqui e esse não contém mais nenhum da etapa superior. Então, isso, os dois fenômenos podem acontecer a cada etapa mas o pior que pode acontecer e dois da etapa seguinte e mais Joum ficar no mesmo intervalo de tamanho N. De qualquer jeito você pode encontrar uma sequência assim e então escolher esses intervalos aqui. Então, obviamente o X extraito vai escolher e a intersecção de esses I alfa N aqui. Bom, basicamente o que eu fiz é olhar o ponto do intervalo inicial que corresponde a essa sequência de máximos dessas funções que eu considero aqui que é a coisa natural de fazer. Bom, depois tem um pouco de análise para obter as estimativas mas a análise é basicamente duas partes ou uma parte que é relacionada com a proposição que eu já indiquei quitte a dizer que você não tem problema as perças das extremidades porque a oscillação é bem forte e a outra parte é relacionada de novo com esse factor afim aqui onde você realmente tem que additionar o fato afim de fato a não só não só e não ter o máximo mas ter o margem de segurança a não ser todos sentindo ok então há um argument que é basicamente que é um bom que é um bom que é ali aqui para conseguir de fato fazer de ter essa margem de segurança aqui bom é uma análise que não é muito agradável de fazer um quadro negro ou peper que é um arquivo mas de fato é um achubo daqui algo eu digo nós fizemos uma révisão completa do peper logo antes do Natal as correções não foram batidas ainda mas eu acho que daqui alguns dias uma semana ou mais vai ter uma nova versão melhor escrita o peper já existe sobre arquivo só que várias coisas não foram muito mesmo escrita na versão inicial e vai ter uma versão em particular a parte que eu falei no início dessa aula hoje sobre o simplex das aplicações afins não está na versão inicial vai estar na versão mais recente então em particular todos os detalhes da estimativa no final eu acho melhor ler no digamos por escrito que tentar explicar tudo isso no quadro negro correndo demais ok então eu vou parar por aqui sobre intercambio de interval e a semana que vem o topico é totalmente diferente porque eu vou falar do trabalho com Arthur e Jair sobre co-cycle uniformamente hyperbolic co-cycle localmente constante acima de subshift ou shift que são uniformamente hyperbolic então digamos tabula mesalim pas digamos ok obrigado que estou ich